Olá, estamos aqui iniciando uma roda de conversa sobre saúde mental, psicanálise, loucura, e temos aqui hoje especialmente alguns convidados. O Ernesto Anzalone é psicanalista, ele é coordenador do programa Transmissão Lacaniana do Psilax, da UFMG, e é também uruguaio, estará aqui conversando conosco. Roberto Mendonça é psicanalista, doutorando em psicanálise pela UFMG. Temos também aqui o professor Ricardo Pimenta, ele é psicanalista, mestrando em psicanálise pela PUC Minas, e é o nosso colega também na FACED. A FACED e a UENG são duas instituições universitárias situadas aqui em Divinópolis, Minas Gerais, e contamos aqui também na nossa roda de conversa com os estudantes, tanto da UENG, do curso de psicologia da UENG, quanto dos cursos de psicologia e direito da FACED. Muito bem. Hoje, aqui na UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, em Divinópolis, nós tivemos a oportunidade de realizar uma mesa redonda, onde nós discutimos sobre psicanálise, saúde mental, loucura, psicose, muito em função também da aproximação do dia da luta antimanicomial, que é o dia 18 de maio. E agora nós estamos aqui tentando fazer uma versão em vídeo da nossa discussão. E um ponto que foi bem debatido, e nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco, especialmente com o Ernesto Anzalone, é essa percepção que ele tem de que as formas de sofrimento, a apresentação do sofrimento, a manifestação do sintoma, quando nós comparamos a subjetividade aqui no Brasil, os modos de subjetivação no Brasil, quando comparamos com os modos de subjetivação do Uruguai, parece que temos aqui sutilezas, diferenças bem curiosas, não é mesmo, Ernesto? Ou seja, você percebe, sobretudo com o seu olhar de estrangeiro, você tem aí uma reflexão sobre peculiaridades com relação aos modos de sofrimento. Como que é isso para você? Como é que você percebe isso? Bom, obviamente temos que considerar, igual de qualquer jeito, que tem sutilezas em cada caso, que vão mudando, mas existiria, o próprio Freud coloca, a cultura afeta, de alguma forma, a forma do sofrimento dos sujeitos. E tem diferentes culturas que tocam de diferentes formas isso. Teríamos que pensar como um determinado da sociedade gera formas diferentes de sofrer, e ao mesmo tempo tentativas de solução a esse sofrimento, em cada lugar. No Uruguai, por exemplo, a gente encontra como um sintoma prevalente, como uma forma de sofrimento, tem a ver com a depressão. Enquanto que, pelo menos no meu olhar, aqui a respeito do Brasil, tem um ponto mais do excesso nos sujeitos, na forma que eles sofrem disso. E você tem alguma ideia? É claro que não necessariamente uma causa, né? Esses temas e esses acontecimentos são muito complexos, não se trata de ter uma causa simplista que justifique ou explique isso. Mas você percebe circunstâncias ou peculiaridades do laço social, tanto de um país quanto de outro, que poderiam minimamente estar, eu não digo explicando, mas estar ali participando desses modos distintos de apresentação do sofrimento? Existe a questão de como cada sujeito inventa um sentido para a sua vida. E como lida com esse sofrimento a partir desse sentido da vida. Eu acho que no Uruguai você pode encontrar um certo vazio maior a respeito da possibilidade de criar um sentido para a vida dos sujeitos. Talvez por as circunstâncias históricas e culturais do Uruguai, que fazem um país, por exemplo, que não tem soluções como no Brasil tem, respeito de uma certa religiosidade ou uma certa solução por um nacionalismo, por uma coisa, uma figura a qual o sujeito pode se identificar. E dizer, eu sou isso. Uma relação de pertencimento, que demarca com mais clareza um traço identitário, por exemplo, e que faça um certo uno, uma certa cola mais sólida no laço social. Um ponto no qual o sujeito, os rios de agora, que parecem cada vez mais perdidos, nessa falta de lugares que ao qual se identificar, e isso você vê principalmente na adolescência, que entra em jogo muitos, até modas e coisas que tocam o adolescente no contemporâneo, justamente, nessa falta de algo que nomeia ele, que ele é na sociedade. Entendo. E o que nós conversávamos antes também é sobre a amplitude do que nós podemos chamar de experiência da loucura, que são modos muito diversos de sofrimento, muito bem plásticos, multifacetados. Dentre esses modos, de uma maneira mais específica, nós temos a experiência da psicose, que é um tipo de enlouquecimento, aliás, o âmago do enlouquecimento, por assim dizer, é a psicose, mas nós fomos lembrar de Lacan, aqui nesse momento, que eu acho que é bem valioso. Lacan vai provocativamente dizer que não é psicótico quem quer. Então nós temos que ter psicótico nesse sentido quem pode, quem tem certas condições. A psicose é uma estrutura que requer certas condições, então o tipo de sofrimento, um tipo de enlouquecimento que é muito específico. E mais cedo, a gente estava conversando, né, Roberto, você falando sobre as reflexões que você tem com relação hoje ao modo de se tratar, de se acolher, de se abordar, o sofrimento psíquico em geral, a experiência da loucura em particular, e mais em particular ainda, a psicose. Você tem aí uma visão, uma leitura com relação especialmente ao momento e que no Brasil nós nos encontramos quanto aos serviços, sobretudo abertos, né, que lidam com, acolheriam esse tipo de sofrimento. Como é que você pensa isso? Sim, nós temos encontrado no Brasil, nos dias de hoje, sobretudo quando a gente pensa em serviços substitutivos, né, os CAPs, os diversos CAPs que nós temos hoje, maneiras que talvez não sejam tão próximas daquilo que foi idealizado e daquilo que foi construído ao longo dos anos, com a luta antimanicomial e com a própria reforma psiquiátrica brasileira. Eu vejo que muitos dos nossos CAPs hoje funcionam com grandes ambulatórios, né, que tentam acolher de toda maneira aquela população e eles já estavam funcionando como grandes manicômios a portas abertas, né, e não na verdade como um CAPs deveria funcionar, né, porque se a ideia é não exclusão, colocar para dentro... ...matera ali dentro ou excluir do mesmo jeito, né, então a gente acaba com uma lógica um pouco regressiva, né, a gente volta às ideias do pneu, né, os muros é o próprio tratamento. E você também comentou, entre nós aqui nos bastidores, de uma experiência em uma cidade aqui em Minas Gerais, um serviço aberto, na experiência da qual você participou, enquanto profissional, né, inserido ali no CAPs, e você me falou, a seu ver, uma experiência bem sucedida, sobretudo com relação à permanência de aqueles pacientes que se direcionam ao serviço, sobretudo nos momentos de crise, e parece que vocês começaram até a repensar o que que vem a ser a crise, propriamente, na saúde mental, né, como que foi isso, Roberto? Isso. Quando nós entramos, a equipe que entrou no serviço toda de uma vez, né, no grande concurso público que teve, a equipe se deparou com CAPs extremamente inchado, né, muitas e muitas pessoas ali, por motivos não clínicos, estavam ali porque a família não suportava aquela pessoa, que fazia uma confusão muito grande dentro de casa, ou porque era uma pessoa, um andarilho, que precisava de café da manhã, almoço e jantar, e alguma coisa desse sentido. E a equipe começou a ficar muito incomodada com essa questão, e a gente começou a buscar novas formas de pensar o que seria a permanência de dia. E começamos a estabelecer pequenos critérios de crise, que o que seria a crise para que a gente tivesse ali na permanência de dia somente esses pacientes em crise, né? E nós elegemos na época quatro grandes pontos. Porque a crise é um termo, né, até mesmo em algumas situações ganho status de conceito, é um termo muito importante. Sim. No campo da saúde como um todo, né, especialmente também no campo da saúde mental, mesmo onde nós atuamos, nós lidamos com o dia a dia da saúde mental. No entanto, parece que a crise, ela não é, nem sempre ela é muito bem discernida, muito bem mapeada pelas equipes, né? Exato. E parece que vocês iniciaram o trabalho de tentar buscar perfis mais nítidos para a crise. Sim. Não é isso? Porque a gente via que havia uma grande confusão entre o que era o surto psicótico e a questão própria do delírio. Porque o delírio, ele se mantém ao longo do tempo. Não é porque a gente tem um paciente esquizofrênico, paranoico, ou qualquer outra categoria que a gente pensar dentro da psicose, que está tendo um delírio, não quer dizer que ele está em crise. Muitas vezes esse delírio, como o próprio Freud dizia, já o Iaspers dizia, né, é uma tentativa de cura, aquilo é algo que tem que ser construído aos poucos. Então, não é evitar. Que é um diferencial que, especialmente a clínica psicanalítica, introduz, não é mesmo? Sem dúvida. No território amplo aí da saúde mental. Aquela formulação freudiana, em mais de um momento ele vai dizer isso, aqui eu vou citar livremente, de que o delírio, ali onde, sobretudo a psiquiatria clássica, percebe os sinais da doença, entre aspas, o delírio, o delírio é exatamente uma tentativa de restabelecimento, de postura, de amarração. Ou seja, nesse sentido, o delírio é uma tentativa de cura. Que o próprio psicótico tem em suas mãos ali, que ele leva adiante. E lá vocês prestavam atenção nisso. Sim. É uma das formas que o Lacan vai pensar a estabilização da psicose, a metáfora delirante. Sim. Que é como ele vai pensar o Shreda, por exemplo. E a gente começou a ficar atento a essas situações. E que o CAPS seria um momento de acolhimento da crise. E não um grande ambulatório. A gente até tinha um serviço ambulatório, mas ele era separado do CAPS. O CAPS, esse grande biolo. E aí o CAPS atendia à crise. E aí a gente conseguiu reduzir drasticamente a permanência a dia. E com essa redução da permanência a dia, para poucas pessoas, poucos pacientes na permanência, a gente conseguiu fazer um atendimento muito melhor. Extremamente mais eficaz. E a gente conseguiu reduzir, no ano que a gente conseguiu implantar, a gente reduziu de três internações no ano para três internações. Uma diferença muito grande. Três internações, uma a cada quatro meses. Aí você vê que aí a ideia da reforma psiquiátrica. Apenas aquilo que não é suportado mais no extra-hospitalar que deve ir para os próprios psiquiátricos. Sim. E isso eu penso que tem relação com uma outra formulação, que eu acho que a gente pode trazer para cá, para pensarmos juntos. Em mais de um momento, Lacan vai dizer que, vai propor que a psicose, propriamente, a psicose, ela está inserida na linguagem, tanto que a gente percebe que os fenômenos de linguagem na psicose, geralmente são muito diversos. São os neologismos, as alterações em relação ao campo do sentido e várias outras. Então, os fenômenos de linguagem na psicose são muito ricos, diversos. E, aliás, são até, às vezes, fenômenos que nos indicam a possibilidade de haver uma psicose ali onde não há a grande ainda eclosão da psicose, a grande manifestação da psicose. Então, fenômenos de linguagem são muito importantes nas psicoses. Como eu estava dizendo, Lacan propõe que a psicose está inserida na linguagem, mas não necessariamente ela está totalmente conectada, inserida no discurso. Ou seja, discurso pensado enquanto laço social, um conjunto de elementos que são heterogêneos e que se articulam. Se nós vamos pensar na formulação do discurso em Lacan. Então, tem algo na psicose que resiste, que não se encaixa tão bem ali no laço social. Como é que vocês, na prática de vocês, vocês percebem, pensam, lidam com isso? Isso é verificável? Vocês acham que é pertinente essa referência ainda hoje? Os fenômenos de linguagem é justamente o elemento que Lacan coloca como o mais importante para você diagnosticar uma psicose. Exatamente. E chega a tal ponto essa questão que faz... O ano passado, a Google premiou uma empresa argentina porque eles criaram um aplicativo para diagnosticar psicose. Como eles diagnosticam, não é mais como podiam pensar, por um terço genético, com toda essa teoria genética, esquizofrênia, se não pelos fenômenos de linguagem. Pela linguagem do sujeito. Então, você vê que justamente o que está em jogo aí é algo a respeito de como os nós, como não o arranjo, digamos, dos três nós, do real, do simbólico e do imaginário, do caso psicose, acaba fazendo que existe um certo vínculo maior entre o simbólico e o imaginário e os psicóticos acabam tratando, muitas vezes, as palavras como se fossem coisas. Por isso a gente tem essa questão de uma certa literalidade. Por isso é tão importante, às vezes, a questão da metáfora delirante, porque é uma questão metafórica, que não é de um ponto metanímico, é um ponto metafórico, que permitiria uma mudança. Como é que é? A distorção do ponto. Isso. E essa referência que você traz, Alexandre, justamente de que, para Freud, ao contrário do que se manejava, o delírio não é o que afasta o sujeito da realidade. É a tentativa de reconstrução do vínculo com a realidade. Sim. No caso da psicose. Por isso a gente tem que, em lugar de... Um dos problemas que a gente tem no campo da psicose atualmente é o uso indiscriminado da medicação. Sim. Que isso, às vezes, interfere com essa construção dessa metáfora delirante. O uso muito, às vezes, excessivo, o uso, às vezes, muito sedativo, muito letárgio. Ou todo tipo de psicose. Exatamente. É a construção do delírio. Eu gosto muito da etimologia, a palavra delírio, porque ela vem do latim lirare, que seria fazer sucos. Eu sempre falo com meus alunos que seria como imaginar nos campos antigos aqui no Brasil, como a gente vai plantar. Então, o bovinho ali na frente, o arado, aqui atrás de mim estou segurando o arado. Eu vou fazendo sucos. Alguém está atrás de mim jogando as sementes. Nos mesmos sucos que eu faço, isso é tal no laço social. O psicótico, quando ele coloca o D, o D, lirare, que é o sair dos sucos, ele atravessa, ele faz os próprios sucos. Em alguns momentos ele pode cruzar com aquele sulco que nós fazemos, o laço social. São pequenos... Mas nem sempre. Tem um sulco mais singular do que o nosso. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri